E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Gente, vamos almoçar aqui, ó Hoje é moqueca de peixe Ó gente Moqueca de peixe, hoje aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo aí, ó? Moquequinha de peixe aí Né? Então, vamos lá Vou fazer a capa de vídeo, vou ficar top Vou colocar mais de perto pra ficar legal Aqui, ó Vou mostrar aqui pra ele Pois é Então família, moquequinha de peixe Peixe, arroz, arroz branco Um pouco de feijão, um pouco de farinha E um refrigerante, gente Então, lembrando que comida boa É aquela que você tem em casa, nunca esqueça disso Agradeça a Deus todos os dias aí Pelo alimento que tem na sua casa, tá certo? Então vocês são servidos, vamos encher o bucho Aproveitar pra gravar agora, logo Enquanto o pessoal Foi voltar, não tá tendo zoada Daqui a pouco começa a família, começa a zoada aí mesmo É o dia todo, vai ser O dia todo emenda à noite, ó Eu não fui voltar Ainda fui vender, família Fiz um monte de salgado e fui vender Graças a Deus Vendeu tudo e cedo Nas portas dos colégios aí Vendi tudo, família Encontrei até meu amigo Vado aí Vado Oliveira do canal Vado Oliveira Família, ó Esse cara É um cara muito humilde daqui da cidade O nome dele é O nome dele é Vado Oliveira Canal Vado Oliveira Já peço a todos vocês que me seguem aqui Que vão lá também, por favor, família E se inscrevam no canal desse rapaz O cara é muito humilde Muito simples aí Ele grava comendo também Ele grava mostrando também aqui A cidade de Ilhéus aqui Alguns bairros, mostram alguns pontos turísticos aí da cidade Então Peço a todos vocês que vão lá, por favor Se inscreve no canal de Vado Oliveira Só é colocar lá Vado Oliveira Tem alguns aqui que já é inscrito no canal dele Mas quem não é ainda Vai lá e dá essa força Gente, ele não bateu nem sem inscrito ainda, gente Vamos ajudar nosso amigo aí Pra ele bater logo aí Pelo menos Os 500 inscritos dele aí E depois alcançar aí um K Tá certo? Como eu falei Meu desejo é que todos aqui nessa plataforma Cresçam Também Todo mundo Não quero crescer sozinho Eu quero que todos nós Cresçamos Tá certo? Então vamos comer aqui, ó Vamos alimentar Hum Delícia, família Família, outro canal que eu quero deixar aqui também, ó É o canal da minha sogra aí Pra quem ainda não conhece Zinha Baiana Só receita top aí Tem muito inscrito aqui que conhece já, né O canal dela já são inscritos lá Mas quem não é Já corre aí, ó E se inscreve no canal De Zinha Baiana Minha sogra, família Vamos ajudar ela a bater um K Tá certo? Vamos ajudar a família a bater um K aí Canal Zinha Baiana Minha sogra Cada receita Top E vídeos curtos Bem curtos mesmo E aí Eu falei Encontrei com vado Encontrei com vado Oliveira Nós ficamos conversando Trocamos Trocamos WhatsApp lá Peguei o contato dele Para a gente conversar Família E É um cara muito humilde Muito simples Igualmente a mim Muito educado Conheci também A filha dele A cara dele Conheci a esposa dele também Foram lá Falaram comigo Entendeu? Muita espinha Esse peixe é corvina Bastante espinha Se não tiver cuidado Gente ó Tem dois dias aí Eu não vou no canal De meus amigos aí Porque Está correria Como eu falei Está tendo festividade Na igreja aí Não estou tendo tempo Gente De responder os comentários Dos meus vídeos aí Mas eu vou lá Vai ficar tranquilo Muita espinha Muita espinha mesmo Tem que ficar Família Atentam mesmo Porque se não Termina se entalando É gostoso Não quer que ela fique boa Mas ele é cheio Cheio de espinha Hum Uma espinha dessa Tem que engolir aqui Família Acabou o vídeo Posso acelar E aí Minha esposa que fez Gente Vocês gostam aí Tem elogiado muito ela aí Que ela faz as comidas gostosas Né E Ela gosta demais Gente De saber de vocês Né Tem um carinho Grande por ela aí Gosta das Comidas que ela faz aqui Ela agradece demais A todos vocês Está certo Está ali O culpado agora Também Depois ela vai Ela vai gravar um vídeo Ela vai aparecer Vai agradecer a todos vocês aí O carinho que vocês tem por ela aí E aí E aí Então, vamos lá. Teve gente que me pediu pra eu contar a história aí. Eu nunca mais trouxe a história pro canal. Mas assim, eu não posso trazer mentira. Entendeu? Coisa que não aconteceu. No momento agora, eu não tô lembrando, gente, de história nenhuma. Não posso estar trazendo mentira pra cá, pro canal, né? Porque tem muita gente que assiste aí. E de lá de Salvador, que sabem. Amigo de infância que me assiste aí. E vai saber que eu tô mentindo. E além do mais, também fica feio, né? Eu não vou estar contando mentira aqui. Não me convém. Mas eu vou estar trazendo a história aqui. Real da minha vida. Vai ser gravando, comendo um lanche aí. Vou trazer pra vocês. E vou mostrar pra vocês aí. Vou contar pra vocês. Esse lanche que eu vou comer. Vou gravar comendo. Faz muita parte da minha história aí. Desde quando eu era moleque, de infância aí, né? E é uma história que tem a ver com esse lanche aí. Vou trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. É o que eu falo. Aí sim... É uma história verídica. É uma história boa pra trazer pro canal. Porque é verdade. Aconteceu comigo. O povo voltando. Voltando aí da... Voltando da... Da política lá, da... Da votação, né? E aí, parceirinha, posso fazer uma zoada aqui. Vocês fazem ideia. Acho que vocês ouviram aí, né? Então, gente... É... Como eu falei... A história é muito top. Vocês vão gostar. Vão gostar demais aí. É real. Coisa que aconteceu comigo. Aí sim, entendeu? Entendeu? É real. Gente, ó Caso aí Aconteça de começar aí Colocarem som alto aqui Porque o pessoal está voltando ali da De lá de baixo, né? Da política lá Eles foram voltar, né? Então Quando eles chegarem aqui Vamos botar som Se caso Botarem o som e eu estiver comendo aqui ainda Eu vou encerrar o vídeo Para não ficar bagunça aí, né? Geralmente bota paredão Aí Você já sabe por que eu encerrei o vídeo Se isso acontecer, entendeu? Espinha Entende mais Um dos peixes Mais cheio de espinha que eu comi Foi esse aqui, viu? Corvina é muita espinha Espinha, muita espinha mesmo Mas não é ruim não É gostoso, gente E aí Amém. 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 de comer aqui ó, eu dei pause no vídeo, porque passou o rapaz fazendo zoada aqui, e aí, eu não esqueci de tirar o pause, terminei de comer, e pensei que tava gravando pra vocês, que gravando que nada, tava no pause, mas já terminei como vocês viram aqui ó, então ó, se já gostou do vídeo aí ó, senta o dedo no like aí, dá muito like mesmo nesse vídeo, se inscreve no canal quem não for inscrito, vem fazer parte da família aqui, também ativa as notificações na opção todos, pra não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui, tá certo? Também peço a vocês que compartilhem meu vídeo aí, né, nas suas redes sociais, no Instagram, Facebook, no WhatsApp, é, Kawaii, e TikTok, todas as redes sociais que você tiver, se vocês quiserem aí compartilhar meu vídeo, eu vou ficar muito feliz por isso aí, se fazendo assim, outras pessoas vão vir conhecer o canal, fazer parte da família aqui, certo? Então, comenta muito aí embaixo, faça questão de responder os comentários de todos vocês, meus amigos que tem canal aí, que eu ainda não fui lá dar minha contribuição, não se preocupe que eu vou estar indo lá, como eu falei, na igreja tá tendo festividade, então tá muita correria pra mim, mas eu não esqueci de vocês, tamo junto, vocês moram no meu coração também, vou estar respondendo os comentários de todos vocês, e também vou estar aí no canal de vocês lá, tá certo? Os que não são, os que não tem canal, sabe que também é muito especial aqui pra mim, tá bom? Um beijão, um beijão, ó, ficam todos com Deus, ótimo domingo pra vocês, tchau, tchau família!